Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, se tem algo que todo mundo procura aí em um smartphone é uma boa autonomia de bateria, né? Onde a gente não precisa ficar conectando nosso dispositivo várias vezes por dia, porque isso não é nada cômodo. E a gente consegue enxergar também que a maioria das empresas hoje tem focado em colocar vários recursos no sistema, porque isso chama atenção, isso acaba vendendo muito, só que quanto mais recursos, mais bateria também consome. Muitos desses recursos ficam rodando em segundo plano até mesmo quando você não está utilizando o smartphone, né? E a gente sabe que não é nada cômodo a gente ficar desabilitando aí, desativando o recurso manualmente todas as vezes que a gente não está utilizando o nosso dispositivo. Enfim, para o vídeo de hoje eu separei aqui uma dica muito top de um recurso que trabalha com automatização, então não vai precisar de a gente ficar configurando toda hora o nosso dispositivo para economizar bateria, uma vez que a gente configure ele da forma certinha. E eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui para habilitar esse recurso, mas vou mostrar primeiro aqui como eu estou utilizando ele. Bom, a gente sabe que aqui na MIUI tem a economia de bateria, né? E a gente consegue ativar ou desativar ela lá através do aplicativo de segurança e tudo mais. Só que a gente pode automatizar isso aqui, galera. Por exemplo, vou fazer o bloqueio da minha tela, certo? E automaticamente aqui, todas as vezes que eu bloquear a tela, o meu dispositivo vai entrar no modo economia de bateria. E como vocês já sabem, o modo economia de bateria, ele desativa vários recursos do sistema que uma vez que a tela está bloqueada e você não está utilizando o seu dispositivo, esses recursos ficariam aí rodando em segundo plano e consumindo bateria. Um exemplo bem simples, né? É que o Poco F3, ele tem a taxa de atualização de tela de 120 Hz. Então, ativando essa automatização aqui, quando a gente bloqueia a tela e o modo economia de bateria é ativado, o brilho também deu uma diminuída aqui, como vocês estão vendo, ele desativa aí o 120 Hz de tela, né? Então, ele cai para 60, aqui a navegação fica bem mais lenta, e ele desativa outros recursos do sistema. Ou seja, todas as vezes que você bloquear a tela, automaticamente o modo economia de bateria será ativado e você vai conseguir economizar bateria enquanto você não está utilizando o seu dispositivo. Então, é algo que funciona automaticamente. E você será notificado aqui, ó, né? Aqui ele traz a notificação de que a tarefa foi executada e se você quiser desativar automaticamente, sem precisar entrar no aplicativo de segurança, só clicar em desativar e aqui ele já voltou para 120 Hz e todos os recursos foram ativados, porque agora eu vou utilizar o dispositivo, certo? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para configurar isso aqui, é bem simples. Então, galera, eu estou aqui com o Poco X3 e a gente vai fazer a configuração do zero aqui nele e a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é baixar o aplicativo de segurança que está aí na descrição do vídeo. Só que tem algumas ressalvas. Eu trouxe um vídeo aqui para o canal, certo? Fazem alguns dias aí e eu mostrei para vocês como que faz para instalar esse novo GameTubo aqui. É uma versão específica do aplicativo de segurança, só que essa versão aqui que traz esse novo GameTubo não tem suporte às tarefas automatizadas, que é exatamente o recurso que a gente vai utilizar aqui para economizar bateria. Então, se você instalar a nova versão do aplicativo de segurança que está disponível aí na descrição do vídeo, que eu vou utilizar para fazer o tutorial desse vídeo aqui, você vai perder esse novo GameTubo, beleza? Se você está utilizando aquele aplicativo de segurança lá, V5, que eu trouxe para trazer o Smart Toolbox aí em dispositivos que estão no MIUI 12.5, não precisa nem você atualizar para essa versão que está aqui disponível na descrição do vídeo, porque aquele aplicativo lá tem suporte a tarefas automatizadas, beleza? Então, baixe o aplicativo aí na descrição, faz a instalação, o aplicativo de segurança da versão chinesa, só a versão chinesa tem esse recurso, certo? E vocês baixaram aí o novo aplicativo de segurança, fez a instalação, vocês vão entrar aqui no Activity Launcher e o Activity Launcher está disponível na Play Store, é só baixar e instalar. Segura aqui em cima dele depois de ter feito a instalação, informações do app, certo? E aqui vocês vão em outras permissões e aqui vocês vão permitir em criar atalho na tela inicial, sempre permitir, beleza? Deu a permissão, entra aqui no Activity Launcher, novamente, certo? E a gente vai criar um atalho aqui para o recurso de tarefas automatizadas, certo? Lembrando, galera, que por se tratar do aplicativo de segurança da versão chinesa, algumas coisas vão ficar em inglês, mas nada que impeça o uso aí, beleza? Aqui vocês vão digitar Tasks, ok? E aqui vocês vão clicar nos três pontinhos e criar atalho. Para quem está na versão china, o aplicativo de segurança já tem esse recurso automaticamente entrando aqui. Se você utiliza a MIUI China, você nem precisa fazer esse trampo todo aqui. É só acessar o aplicativo de segurança, certo? Vem aqui, bateria, bateria e aqui vocês vão até tarefas automatizadas. E aqui já tem, beleza? Isso aqui é para quem está na versão global. Então criou o atalho, como a gente já fez, certo? O atalho aqui está criado. Aqui a gente vai entrar. Como vocês estão vendo, algumas coisas vão ficar em inglês, mas é bem simples de configurar. Não tem bicho de sete cabeças, beleza? Aqui o que vocês vão fazer? Clicar no mais. Aqui vocês colocam... É só sugestão aqui, tá, galera? Economizar... Bateria. Colocar o íconezinho aqui para ficar decente. Adicionar condição. Certo? O que vocês vão fazer? Lock screen. Bloquear a tela, né? Deixa aqui essa opção e clique em OK. Certo? ADD, resultado. Aqui vocês vão colocar battery save. Clique em OK. Certo? E aqui é importante deixar essa opção aqui marcada. Já já eu vou mostrar o porquê que é importante deixar essa opção aqui marcada. Pronto. Aqui a tarefa está criada. Clica na setinha aqui. Criou. Ele vai perguntar se você quer colocar um atalho da tarefa na tela inicial. Coloque sim. E aqui nós podemos sair. Certo? Bom, galera. Como vocês estão vendo, não está com a economia de bateria ligada. E aqui eu vou bloquear a tela, certo? Bloquear a tela e logo após alguns segundos aqui, ele vai colocar o dispositivo aí no modo economia de bateria, como vocês estão vendo. 120 Hz fica desabilitado, cai para 60. Outros recursos que ficariam aí rodando em segundo plano também são desabilitados. Então, enquanto o dispositivo estiver bloqueado aqui, ele vai consumir bem menos bateria do que ele consumiria se essa tarefa automatizada não estivesse sendo executada. E por que eu pedi para que vocês colocassem a notificação de tarefa? Aqui você vai ter a opção de desligar. Aqui ele já voltou para 120 Hz e todos os recursos foram reabilitados no sistema. Então, é uma dica bem top, galera. Bem simples, que vai ajudar bastante aí você economizar a bateria no seu dispositivo enquanto ele não estiver sendo usado, né? Já que esse recurso desabilita algumas coisas inúteis enquanto a gente não está utilizando o dispositivo. Então, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.